É carregando todas as forças do Soldado Rony Styling Pra fazer aquela abertura que só ele sabe fazer Ha ha! Valença! No! Ha ha ha! É mais um episódio dele, rapaz! Do Soldado Rony Styling! Ei! Ei! E vocês pensavam que era só o Supermode que voava, né? Se enganaram que também nós evoluímos, parceiro Nós evoluímos tanto, tanto, tanto Que até o nosso Rex evoluiu Olha o presente, mano, que o Supermode me deu, cara Um Rex de 60 milhões de dano Vamos mandar aqui o famoso Oh yeah! Ha 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 ha! É isso aí, pessoal! Vocês viram aí que o... Nós conseguimos raidar o nosso inimigo A nossa base inimiga Finalmente desabou Mas esse episódio vai sair no canal do meu irmão Elite Alex Traz-se, meu parceiro Por quê? Pra dar um pouco de suspense, pessoal Por quê? Porque ele tá querendo bater a meta de um milhão de inscritos Então eu quero que vocês todos vão lá E dar essa bela, dessa força E se inscreve no canal dele E ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos E já já vai vir novidade aí Nossa, de eu e o Supermode aí Fazendo séries juntos, pessoal Série de humanos juntos Nós vamos domar as criaturas Nós vamos farmar celas Nós vamos construir base Nós vamos fazer tudo o que o humano tem que fazer Pra poder sobreviver Ha ha ha! E hoje vou lá no lugar onde nós raidamos Hoje vou levar vocês lá na base inimiga Pra vocês verem o que aconteceu Com o nosso inimigo Mas primeiro vamos tá lá Vamos dar aquele bad Aquele fresh Que a gente teve aqui, mano Ó Ó a velocidade só dando onde tá ali, mano Ó a velocidade Ha ha ha! Ninguém mais pega Ha ha! Vamos nessa, mano Vamos parar de brincadeira Que eu tô muito com brincadeira Vamos pegar o nosso Rex Rex Faz aquele papel lá, mano Aquele rugido Que só tu sabe dar Que até os ouvidos Até o Neuronium Explore Vai! Ha ha ha! Mano Esse Rex É o Rex Caraca, meu Ha ha! Vamos sair desse curvil, mano Dessa base Dessa base fortalecida, mano E também outra coisa, pessoal É Nós perdemos muitas criaturas, pessoal Nós perdemos grifo Perdemos multi-rex celestial Perdi meu giga Mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês aqui, pessoal É uma coisa muito importante E aqui está a maioria das minhas criaturas Na nossa base Em cima do oceano Ha ha! Aqui tá os nossos Idominos Aqui tá os nossos Dragon Aqui tá os nossos X E aqui tá os nossos fuzis Esses fuzis, pessoal É pra proteger a base Dentro do oceano Porque eu não sei Qual criatura Qual humano Pode acabar vindo aqui Querendo caçar minhas criaturas Ou domar Então por isso Que eu botei esses fuzis aí Pra dar um basta No meu inimigo Pra dar uma bela De uma raidada Se ele se aproximar Perto da minha base Do oceano Eu também não sou besta, né Um soldado Rony Star Também não é besta Então Vamos nessa, pessoal Vamos nessa Deixa eu pegar meu hex aqui, mano Vai Foguete Falhou, falhou, falhou Ai, ai Nossa Ha ha! Conseguimos, mano Ainda bem que conseguimos Pulsar com segurança Pensei que eu ia morrer Eu pensava que eu ia capotar Hoje mesmo Cadê? Vamos sair daqui E o meu hex Meu hex já tá doidinho Doidinho Pra ser opado de novo, mano É, velho Agora não tem pra ninguém, mano Depois desse hex aqui A minha vida melhorou muito, cara Vocês vão saber por quê Devagarzinho Vocês vão saber Mano Pensei em uma criatura Que dá 60 milhões de dano Não é pra qualquer um não, meu velho Ha ha! Eita, mano O bicho é tão forte Que até o PC trava, mano Pra vocês verem Como é o Como é a jogabilidade Do cara aqui, mano Do nosso T-rex Ha ha! Aqui já é o começo da base, pessoal Como já tá, entendeu? É ver um T-rex, mano É ver esse E-rex pra cá, mano Olha o tanto de dano, mano Minha morrida é só Ha ha ha! Caraca, meu! Oh yeah! Ha ha! Mano 60 milhões de dano É pra qualquer um não, meu filho Vamos alimentar Se alimenta, T-rex Se alimenta, meu velho Meu bebê T-rex Vamos tentar subir por aqui Sabe que aqui dá pra subir? Dá não Acho que não dá pra subir por aqui, mano Ó Diz de sabre aqui, mano Vamos matar esse Diz de sabre Que pode ser do inimigo Nossa Caramba Agora eu tô um pouco me exibindo, mano Tô um pouco exibido Porque depois desse T-rex aqui Caraca, mano Não tem mais nada Que possa me parar, cara Não tem mais nada Vamos subir aqui, ó Tem outro T-rex Elemental aqui, cara Outro T-rex Elemental O que tá acontecendo aqui, cara? Calma Deixa eu ligar o nosso Lonetinha Ah, velho Ah, elemental É tato! Oh my god Oh my god Meu Deus do céu Vê ele pra cima de mim, mano Ele é fraco, pessoal Então eu nem quero domar ele, mano É muito fraco Sai, sai, sai Sai, Rex Eu não quero não, Rex Sai, Rex Sai, cara Meu Deus Só uma mordida Só Tá vendo o teu, mano Aqui o teu Aqui, ó Só uma Só um hit Vou dar nesse aqui também Só um hit Então, pessoal Essa foi a base Do nosso inimigo Ó como essa base ficou Olha Presta Bastante atenção Como a base Do nosso inimigo ficou 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 Totalmente Destruída E massacrada E raidada Vai mexer com os irmãos, meu velho Mexer com o Supermod Mexer com o soldado No Rony Style Meu Deus do céu É só um hit, meu filho Juntou eu e o Supermod Aqui, mano É o que nós fizemos Com a base inimiga, cara Aí, ó Você que tá assistindo Esse vídeo aqui, ó Você que tá assistindo Esse vídeo aqui, ó É melhor você Não querer mexer comigo E nem mexer com o Supermod Porque se vocês querem Vim pra cá Raidar a gente Vocês vão acabar Vai acabar Sendo raidado, rapaz Então Eu não quero Que isso aconteça Com vocês Vocês viram, né? Nós conseguimos Caçar Derrotar Massacrar O Ré Pequim Destruidor Uma criatura mais temida Do Ark Uma das criaturas mais temidas Calma aí Também Eu já Já gerei demais Já no nosso aqui, mano Na entrada Então, pessoal Já era Mas uma coisa que me preocupa Eu e o Supermod Não encontramos O humano, cara O cara O dono da base Nós não encontramos, cara Eu acho que ele Correu Eu não sei pra onde ele foi Eu não sei se ele vai Construir outra base Vai levantar outro império E vai querer ir lá Me raidar Mas agora que se ele vir Me raidar Ele vai ter que Bater de frente Com esse Rex aqui, cara Ele vai ter que Bater de frente Com o Rex mais forte do Ark De 60 milhões de dano Então Eu acho Que ele Não é doido, não Eu acho que ele tem cabeça Pra pensar e analisar Qual é o melhor pra ele Então Vamos nessa, pessoal Vamos parar de brincadeira Vamos caçar nossas criaturas Vamos levantar O nosso império de volta Que nosso império Foi massacrado Perdi 4 dinos Aí, mano Vai me fazer falta Esse dino Com certeza Eu tenho que procurar Outro giga E vou achar outro giga Mas hoje eu vou Não sei pra onde eu vou, cara Eu acho que eu vou Pra Pra aquele lado ali, mano Na floresta Eu acho que deve ter Alguma criatura interessante Pra eu poder domar, cara Então Simbora, pessoal Vamos Pra mais uma Domesticação Simbora, rapaz Caraca, meu Eu encontrei um ferox Acabando com tudo aqui, cara Ó Aquele ferox, cara E será que dá pra nós Domesticar ele, pessoal? Eu não sei se dá pra nós Domesticar Porque Mano, ferox também Não é dessas coisas todas, mano Sei lá, mano Eu também não tenho muito interesse Em ferox, mano Deixa eu ver aqui Calma aí Antes de eu Deixa eu ver O level dele Pra ver se vale a pena Eu domestificar, mano Level 40 Celestial ferox, mano É melhor eu Upar o meu O meu rex, mano Como é que eu faço? É upar meu rex É muito mais melhor Do que eu Encher de ferox A minha base, cara Vou dar um pad Do meu rex Que esse Ferox Com certeza vai levantar Vai levantar um pouco O level do meu T-rex, cara Só uma só Aqui, ó Mano Na moral, cara Não tem pra ninguém, não, mano Não tem pra ninguém, cara Deixa eu bater aqui esse lobo Vamos caçar esses lobos aqui, mano Vai esse lobo Vai Lobita Nossa Caraca, mano Isso aqui não é o rex, não, mano Isso aqui é a muralha de rex Nossa Ele já tá arrancando, pessoal 62 milhões, mano De algumas criaturas Nossa, olha pra isso, cara O que é isso? O que é isso? Calma aí Liguei Nossa, cara Girafa 28, mano Ah, mano Ela é muito fraquinha, mano Deixa ela viver, pessoal Ou mate Ou cassie ela Caraca Aqui, ó Mano Não tem perdão, não, mano Não tem perdão Porque quando eu era fraco Ninguém me perdoava Então pra que eu vou perdoar? Olha isso aqui Esse bichinho aqui É muito chato, cara Esse bicho é muito chato Vamos dar algum level up Pra o nosso T-rex E não é tão fácil Upar esse T-rex, hein Explicando pra você Não é tão fácil Pra ele assim, não Ele demora um pouco Para poder Upar Então por isso Que eu tenho que matar Muitas criaturas Para poder Dar algum level a ele Eu tenho que caçar Muitas criaturas Pra eu ganhar um ponto ainda Um ponto só Nem é muito ponto, hein Pra vocês verem Que o moleque Tem sede de ponto O moleque Tem sede de up Tem mais aqui, cara? Ó, tem um ali, pessoal Ó Um ali Tem mais um ali Só tem mamute aqui, cara Meu Deus do céu Não tem nenhuma criatura Pra nós poder domar Será que é isso Que tá acontecendo aqui, cara? O que é isso? Meu Deus do céu, cara Cadê o mamute Que tava aqui, mano? Morreu já? Ah, não Ela já tava morta Eu acho que ali embaixo Deve ter, cara Ali embaixo Deve ter alguma criatura Que possa Assassiar A nossa vontade De querer domar Pessoal Vocês não sabem O que eu encontrei O meu T-rex O imperador Vai ficar aqui Porque ele é muito forte E ele pode acabar Matando a minha nova criatura Ó o que eu encontrei, pessoal Vocês vão ver Por isso que eu vou opinar Pra ir voando Porque o meu T-rex Com certeza vai matar Esse... Ó lá Ó o que eu encontrei, cara Nem vou falar o nome, ó Demonic Parasauro, mano Meu Deus do céu, cara Ele é muito forte, mano Mas o meu medo É não conseguir domar ele, cara Aqui, ó Mando... É tado Nem desceu o turpão do menino É tado Caraca, mano É hoje, mano É hoje que vai demorar Outro doméstico Que vai demorar um ano Pra domar Nossa, cara Como eu vou domar Isso aqui, mano? Caraca, mano Um Demonic Parasauro, mano Nós... Nós tínhamos um Demonic Rapper Rapper Queen Agora esse aqui Será que esse aqui Vale a pena domar, cara? Tudo indica Que vale a pena, mano Olha o level do cara Level 5 mil Caraca, mano Ah, vai demorar muito, mano Vai demorar muito, cara Cadê o meu Rex, mano? Vamos ficar de olho no meu Rex Porque meu Rex aqui É o mais importante que eu tenho aqui É meu Rex Eu não quero nem saber Desse Demonic Parasauro aí Que eu nem... Nem tô... Nem tchumpa ele Mas se eu conseguir domar ele Vai ser um grande oponente Fazer parte da minha base, mano Caraca, mano A vida dele não desce O turpo dele Não desce tão fácil assim, pessoal Que isso? Caraca, mano Retezque O turpo dele não desce, cara Não desce De jeito nenhum Que isso, cara? E ainda eu errando Um tiro desse também, né? Aí ajuda mais ainda A domesticação Aí piora mais ainda A domesticação, mano Eu errando Um bocado de tiro desse Que é esse aqui? Caraca, o que é isso? Não, já tá morto, mano Meu Deus O Deinônico, mano Caraca Toma cuidado Vamos tomar muito cuidado Eita, mano Do céu, cara Deixa eu pegar um pouco aqui de arma, filho Pegar um pouco de altura Porque o nosso aqui tá bravo Não vai ser fácil Domar esse aqui, não Infelizmente Não vai ser fácil Domar Esse Demônico Parasauro Vai demorar muito Vai ser um processo Muito longo Mas eu tenho uma arma aqui, pessoal Que é tiro e queda, mano Que foi uma arma Que eu fiz Que até agora Nenhuma criatura Se colocou de pé ainda Vai ser a única arma Que eu vou poder usar Nesse Demônico Parasauro Que é essa arma aqui Eu só posso usar Só de criaturas Que são bastante fortes E essa é Mano Sem bala Meu Deus do céu Deixa pra lá, mano Meu Deus do céu Caraca, mano Olha o que eu fiz, mano Deixa eu ir pra onde tá o Rex Sobe aí Mano Como é que eu queria Meu Deus Queria ir pra guerra, mano Sem bala Essa é a primeira vez Que eu vejo uma cena dessa Caraca Soldado Rony Stallion Que é isso, mano Tu ia fazer isso mesmo Meu Deus, hein Caraca, cara Agora vamos com tudo Que a arma agora já tá armada O turpozinho dele Desceu um pouquinho Mas agora que vai descer Merda do céu, velho Não, 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 não Foi só uma raidada, meu parceiro Caraca, mano Essa arma tem um poder imenso Essa arma não, mano É esse dado que eu Que eu Esse dado, pessoal Eu fabriquei esse dado Pra criaturas Demônica Criaturas Chegou de Zila Pra derrubar criaturas Que tem um poste muito grande Que ele tem um pouco de dose As dose São muito fortes, pessoal Que são pra criaturas grandes Que depois Daqui pra frente Agora eu vou Querer domar criaturas Grande Um pouco mais grande Porque Quanto mais criaturas grandes É melhor pra nossa base Que criaturas grandes Com certeza são fortes, né Mas vamos parar de conversar Vamos tentar Acordar o nosso Demônico Parasauro Eu não sei se ele vai Vai acertar essa carne Eu não sei ainda Se ele vai aceitar Mas Vamos tentar, né Aceitou Meu Deus do céu Hoje é um dia de sorte Mano Agora sim, cara Agora O negócio Vai estralar Filhote Agora o negócio Tá falando Agora O progresso Tá cantando Mano Ó Ó pra isso Quando nós conseguimos Não é à toa Que eu sou o soldado Rony Style, né Agora vamos botar ele Na Pokébola E vamos Levar ele Pra nossa base Mano Que chega por hoje Chega 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 Até o próximo episódio No próximo episódio Hoje eu vou domar mais criatura, mano Vamos pra casa Já tá enotecendo também, mano Já vai ficar difícil A nossa Comoção, né Boa Boa Ê Sala non Style Retado Ê Mano Depois desse 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 arma meu aqui, mano Esse colete A minha vida melhorou De 1% Foi pra Mil Vamos voltar pra nossa base Meu fiote Vamos lá T-rex Ó Eu tenho umas criaturas aqui Pra eu poder Upar O meu T-rex Eu quero Eu quero upar ele Eu não sou besta Deixa eu ver Mais Nossa A minha T-rex Tá dando uma mordida Mano Tá arrancando muito, cara O meu T-rex Tá arrancando Muita vida Muita vida mesmo Vamos Deixa eu ver A minha base Fica pra onde, cara Acho que por aqui É mais perto, cara Pronto, pessoal Chegamos Na nossa base Eu tô aqui Só voando Só analisando As minhas criaturas Sabendo que elas estão tudo bem E estão tudo bem Nosso T-rex Tá aqui O nosso temido T-rex E já enoteceu, pessoal Demorou muito pra eu chegar em casa Mas nós chegamos Agora vamos tirar o nosso Demônico Parasauro Da Pokébola E vamos ver Como ele é Mano Eita, mano Caraca, mano Enoteceu Muito, cara Vamos soltar ele aqui Aqui, ó Deixa eu ver Um lugar limpo Um lugar amplo Cadê? Caraca, mano Dá nem pra ver ele agora aqui, mano Mas mesmo assim Aqui, ó Eu acho que aqui dá pra ver, cara Aqui dá pra vocês verem Não dá, pessoal? Eu acho que aqui vai dar pra vocês verem Aqui o nosso bebezinho O nosso novo entregante Pra nossa base É o Demônico Parasauro Agora ele faz parte Da nossa equipe E vai estar me ajudando aí Nesses grandes confrontos Que eu vou ter daqui pra frente Então, pessoal Aqui nós iremos ficar Com mais episódios Falando no Stalin Quem gostou aí Comente Deixe nos comentários Qual a próxima criatura Que vocês querem Que eu doméstico Que eu quero Que eu domo Pra nossa base Eu quero que vocês Opinem aí no comentário Qual criatura Que vocês acham Que faria parte Da nossa equipe Uma criatura Que seja forte também É isso aí E o episódio Só da no Rune Style Do Ark Continua Hei, hei Até as próximas Celestiais E Não pode faltar O nosso Megaton É isso aí Fui